Muito bem, alunos da Safe Idiomas, chegamos a mais uma matéria para você, mais uma unidade do seu livro, do seu treinamento. Dessa vez nós vamos falar das preposições. Primeira coisa que você tem que ter em mente, preposição, elas servem para tempo e espaço, tá bom? Para espaço e tempo. É nela que você vai localizar o contexto do que você está falando. Se você está falando, por exemplo, de algo que foi em determinado tempo, de algo que foi em determinado lugar, e você vai aprender não só as preposições, mas também expressões, exemplos de como elas são aplicadas, e é muito fácil, tá bom? Grande parte dela aí você já deve ter visto durante todo o seu treinamento até agora. E são essas três primeiras que a gente tem que começar a falar, porque elas são as mais conhecidas, né? Elas já são bem presentes. Se você for ver os textos que você já leu aqui no treinamento, você vai perceber que já leu muitas vezes in, on e at. E a melhor maneira para você aprender isso é você ter a ideia do funil, onde nós temos a parte mais larga do funil, ali no topo, o meio do funil e a parte mais fina do funil. E o que isso quer dizer? Bem, essa parte aí mais larga do funil, a maior parte dela, que está em azul, vai ser usada para a preposição in. E nela vai caber tudo aquilo que for espaço de tempo muito largo, séculos, décadas, anos, meses e até menos semanas. O período da manhã, o período da tarde, in the morning, in the afternoon, in the evening, vai tudo caber no in. Então, espaço grande, in, ele também tem um outro significado, uma outra tradução, que é dentro, tá bom? Mas você vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos primeiro pensar que in é para tempo largo e também espaço territorial largo. Como, por exemplo, países, cidades, bairros, tá certo? Então, in, tudo que for tempo e espaço longo, largo. Por isso que ele fica nessa parte de cima do funil, tá bom? Para representar o tamanho também. Bem, quando a gente afunilar mais, quando a gente estreitar mais, a gente desce para a camada do meio, que é o ON. E eu vou usar ON toda vez que eu estou falando de dias da semana, quando eu estou falando do final de semana, ou quando eu estou dando uma data, tá bom? Quando eu estou dando uma data, por exemplo, por exemplo, ali é dia 7 de maio de 64. Então, se eu estou usando a data, eu vou usar o ON. Ele também serve para falar de dia de aniversário, de feriados, tá bom? Então, lembra, in seria para anos, E o ON já seria para datas e também seria para dias, tá bom? O IN, ele também usa os meses, mas aí é quando eu estou falando somente dos meses. O ON, ele usa os meses quando eu estou falando de uma data. Essa é a diferença quando o IN fala de meses e o ON também fala de meses, mas é só quando está falando de datas. Se for falar somente o mês, eu posso usar o IN. Embora você vai ver em muitas publicações, né? Muitas publicações mesmo, eles vão usar ON junto com os meses. Muito bem, outra situação que eu uso ON. Quando eu estou, digamos assim, sobre a rua, né? Quando eu estou em alguma rua determinada, ou quando eu sei que, por exemplo, uma escola fica numa rua, a empresa fica em uma rua, eu vou usar o ON. E o nosso... Ah, o ON também tem outra tradução, né? O famoso, the book is on the table. Então, assim como o IN também quer dizer dentro, o ON quer também dizer sobre, tá bom? Diferença aqui no funil, o IN para tempo e espaço longo. O ON para tempo e espaço já reduzido. Datas, dias, final de semana, e também quando eu estou na rua, ou quando eu estou sobre alguma superfície. E o AT, ele é a parte mais fina do funil, então ele vai ser para tratar do espaço e tempo específico. Como, por exemplo, horas exatas. Tá? Quando eu vou falar de horas exatas, eu vou usar AT. Você já deve ter visto nos nossos exemplos aqui. E também vou usar AT quando o endereço é específico, quando o espaço é específico. Então, é nesse momento que eu vou usar AT. Se você entendeu bem essas coisas do funil, você vai ver que IN é usado, então, para tempos grandes, anos, décadas, séculos, e também para espaço de territorial grande. países, cidades, continentes, tá bom? Já o ON, ele vai ser para datas e dias, feriados. E ele também vai ser quando eu estou sobre, na rua, digamos assim, sobre a rua, tá bom? E sobre também alguma coisa. E o IN é dentro. Já o AT, quando a hora for exata, quando o endereço for exato. Então, o AT é o mais fácil de lembrar, porque é tudo que for exato. O IN também é fácil de lembrar, porque é tudo que for grande. E o ON está no meio deles dois, é quando eu vou falar de dias, dias e também feriados, datas comemorativas. Muito bem, eu tenho para você aqui tudo isso já digitadinho, tudo isso para você ler, tá bom? Você sabe que no curso, a gente está forçando você a ler, a escrever, a falar, a escutar, o tempo todo. Porque são essas as competências que você tem que ter para poder chegar onde você quer. Então, não é querer te assustar, não, mas esse documento aqui tem 26 páginas, já incluindo exercícios, e eles já estão lá na sua plataforma esperando por você, tá bom? Nem preciso dizer que eles são importantes, porque nós usamos ele o tempo todo, tá certo? Eu tenho um exemplo aqui com o IN, I live in Brasilia, ou seja, Brasilia é uma cidade grande, então eu uso IN antes dela, tá certo? Na frase da direita, ali em negrito, no topo da tela, I took the English classes in 2019. Estou falando do ano de 2019, então eu preciso do IN antes de falar desse ano. Já nesses exemplos de negrito aqui, mais para a parte de baixo, I study on Sundays. Então, Sunday é o domingo, é o dia de semana, então para dia de semana, eu uso ON, tá certo? Lá em cima eu usei IN, porque Brasília é um espaço territorial grande, e 2019 é um espaço de tempo grande. Aqui, não, eu estou falando dos domingos, domingo é um dia só, então eu uso ON. E no exemplo logo ao lado, aqui embaixo também, negrito, THE AIRPLANE IS ON THE GROUND, ou seja, ele está sobre o solo. O ON, né, a famosa frase, THE BOOK IS ON THE TABLE, é por isso que você vai usar, para tudo que for sobre. inclusive a expressão ON BOARD, e você já viu a expressão ABOARD, o ON BOARD é usado exatamente porque você consegue caminhar na superfície da aeronave, e eles chamam de ON BOARD por isso. Vamos ver o que nós temos ainda aqui, né? Aqui eu estou dando o exemplo do AT. O AT, como eu falei lá em cima, eles são a parte mais fina do funil, ele é a parte mais específica do funil. Então aqui eu usei o exemplo de que a SAFETY DIOMA IS AT, setor comercial sul, estou dando o endereço exato dela, não está bem específico, porque eu não quis botar o endereço todo, mas fica naquele setor. Então eu uso o AT. No exemplo logo ao lado, THE CLASSES ARE AT NINE A.M., ou seja, a hora exata que começa a aula, e é por isso que eu uso AT. Se você for fazer uma pequena revisão nos textos que você já leu, nas primeiras unidades aqui desse treinamento, você vai facilmente fixar essa informação, porque você vai ver, você vai lembrar do funil, e você também vai fixar, você vai gravar com maior facilidade. Claro, você vai gravar também, porque eu deixei o material para você ler aqui. Nessa próxima parte do texto, eu estou falando um pouquinho sobre cada significado. O IN também pode ser dentro, ou então quando o espaço for grande. O ON pode ser sobre, e também usado para dias da semana, datas, feriados. O AT, ele também tem um contexto, um significado de A MESA, como a gente usa o A CRASEADO aqui, mas lembra, sempre no lugar específico. Outras preposições que você vai aprender, é o TO e o FOR, que desde quando eu comecei a dar aula, em 2012, que as pessoas procuram a diferença do TO e FOR. inclusive, ele tem uma unidade só dele, eles têm material que é só dele. Inclusive, no nosso podcast, ele vai estar lá, e eu vou mandar para você o link aqui na plataforma, para você estudar a diferença entre os dois, tá bom? Como eu estou falando um pouco de preposições aqui, eu não quero muito mudar o tema. Bem, aqui tem alguns exemplos, né, de como usar as preposições, você vai ter que ler, e vai perceber, né, qual parte do funil que está sendo usada naquela preposição. Por que que usou IN? Porque a primeira ali usou IN, porque eu estou falando do período da manhã, que compreende, né, sei lá, várias horas, por isso que eu uso IN. No segundo exemplo, eu estou dizendo REWARDS AT LATAM, ou seja, o lugar exato onde ele trabalha, e no período da tarde, que são algumas horas, por isso usa IN. É um espaço de tempo longo. O terceiro exemplo aí, tem o ano de 2020, então a gente vai usar IN, tá certo? Ali também está falando dos anos, e ali está falando de um período de tempo, que é o verão, no último exemplo ali, verão é um período de tempo grande, por isso que vamos usar IN. Tá certo? Aqui a explicação um pouquinho da ideia de dentro, o IN. Então, às vezes você vai ter que perceber se está sobre, na descrição da imagem, ON THE PICTURE, ou IN THE PICTURE. Vai depender do seu ponto de vista. Eu vejo como está dentro da imagem, mas algumas vezes você vai ver as pessoas dizendo ON, sobre a imagem. Tá? Eu considero ambos certos, mas eu prefiro falar IN, porque está dentro da imagem, não está em cima do pedaço de papel. Ela está dentro de uma imagem, inserida dentro de um contexto. Tá bom? Mais exemplos para você aqui, tudo que você vai ter que fazer, realmente, é ler, pegar essa ideia do AT, aliás, do IN, do ON e do AT. Aqui tem alguns exemplos do ON, usando data, por isso que está usando o ON. Também está falando ali de dia de semana, por isso que está usando o ON. E ali também está falando outra data, o mês e o dia, por isso que está usando o ON também. É muito fácil de entendê-los, as pessoas ficam com dúvida, mas depois que elas veem esse funil, elas já não têm tanta dúvida assim. Tá certo? Eu só quero que você leia os exemplos, porque você lê os exemplos, você vai ter mais facilidade de entender isso que eu estou falando. A ideia vai fechar, né? Vai ficar fácil de você entender. Então, tudo que você tem que fazer é ler os exemplos, mesmo porque, logo aqui embaixo, depois desses exemplos todos aqui, eu tenho um exercício para a gente fazer. Está bem aqui. E esse já vai ser o nosso próximo vídeo. Então, a sua missão é dar uma olhada nesse conteúdo que eu mandei para você, leia os exemplos, perceba a diferença, tá? Entre o IN, o ON e o AT. E faça já o exercício para a gente conferir. Nós ainda temos outras preposições. Porém, como essas três são as que acontecem, são mais recorrentes, né? Elas estão sempre aparecendo no dia a dia do idioma, eu criei esse primeiro vídeo só para tratar delas. Tá bom? Se você ainda ficou com alguma dúvida no uso, pode perguntar à vontade. Tá bom? Faça os exercícios para ver se é dúvida mesmo ou se você consegue, né? Você já consegue fazer a partir da explicação e a partir do material que você vai ler. E no próximo vídeo a gente faz a correção para depois continuar com outras preposições que são importantes porque você vai ver elas sempre em texto, em conversas, em filmes também. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.